Ah, tu só quer ir com a rosa? Não, só quer ir com a rosa, só menina, eu não tô homem, vai tudo bem? Mesmo assim, é muita gente É Laurinha É Laurinha Precêsinha de pai Olha um beijo pra manhinha Ela tá craque já, né? Todo ano Todo ano andando, ela tá craque Oi? É fofinho É, esse é um macho É um macho, né? É um macho, é meio afeminado esse macho De rosinha Ah, é o carnaval É não, é um macho Vai pro galo Vai pro galo, vai pular o galo Não, 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 ela tá pra Diana, foi Já sei, pai, todo mundo vai pra manhinha Lê, 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 olha pra mão Lê, 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 só em casa Lê, 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 está chegando Daqui um dia tem que andar no grande mesmo Aí tá bom, gente Valeu